Olá, todo mundo! Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estou falando com o quinto ano matutino agora. Eles falam do quinto ano matutino? Vai lá, pega o módulo de inglês de vocês e abram, por gentileza, na página 59, ou 29, 29, 29. Na página 29, nós temos aqui uma atividade, que é o seguinte, atividade número 1, que está escrito assim, Write the sentence in the speech bubbles. Escreva as falas no balão correspondente, vamos dizer assim. Nós temos três frases aqui, uma, duas, três. Na primeira está assim, Where is Calvin? Alguém está perguntando onde está Calvin. No segundo balão, aqui, o verde é Hi Calvin, Oi Calvin. E na terceira está escrito em letras maiúsculas Calvin, certo? E embaixo de cada uma, temos três tipos de bubbles, de balões, certo? Como se fosse de histórias em quadrinhos, aqueles balõezinhos de fala, de pensamento, de grito. Então, temos o balão da letra A, que você está vendo que ele é todo espetadinho? Isso significa, nos quadrinhos, significa que a pessoa está gritando. Então, qual das três alternativas aqui equivale a um grito? Observe cada uma e você vai escrever dentro desse balão, qual é, se é a primeira, a segunda, se é a terceira alternativa, que equivale a um grito? O segundo balão é uma fala, representa, tem a, como é, fala aqui, tipo uma cobrinha aqui embaixo, representando que alguém está falando. Então, qual das três frases aqui, das três alternativas, representa alguém falando normalmente? E o terceiro balão, que é todo em formato de nuvem, isso significa que alguém está pensando. Então, qual das três alternativas equivale a alguém pensando? E você vai escrever a frase correspondente dentro de cada um dos balões, tá certo? Na segunda atividade, da página 29, ela é bem simples, né? Nós temos três imagens e nós temos três sons que equivalem a cada imagem. Então, o telefone corresponde a que som, o trovão corresponde a que som, a abelha, que som ela faz, né? E o cachorro, que som? Então, essa aqui é muito fácil, você vai relacionar a imagem com o som. Esses sons, nós chamamos eles de onomatopeias, né? São onomatopeias. Então, você vai relacionar o objeto, a figura, com a sua onomatopeia correspondente. Bem simples, isso aqui está bem fácil. Em quinto ano, tenho certeza que não vai ter dificuldade nenhuma de fazer essa atividade. Na página 30, aí nós temos aqui a atividade número 3. Aqui eu vou explicar aqui para vocês, vou até chegar de pertinho aqui para explicar para vocês. Nessa atividade está assim, ó, follow the steps to write a comic strip. Siga o passo a passo, né? Siga as coordenadas aqui para que vocês possam fazer uma tirinha, né? Parecida com, deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma tirinha, onde tem uma... Aqui, ó, tirinhas, né? Com suas historinhas em quadrinhos, vocês vão criar a própria história em quadrinhos de vocês, seguindo os steps aqui, tá? Os passo a passo. Então, na letra A, draw the characters, practice and sport. Você vai criar um personagem, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser um bichinho, fica a seu critério, tá? Vai criar o seu personagem e ele tem que estar praticando algum esporte, já que esporte também foi um assunto que nós estudamos aqui, né? Então, primeira coisa, criar um personagem que pratique esportes, certo? Segundo, draw the speech bubbles and the onomatopeias. Você vai... Esse personagem, ele vai ter que falar algo, ele pode gritar ou pode pensar, né? E dentro do balão, da fala dele, você vai colocar as onomatopeias, que são, né, essas coisinhas aqui, ó. Ele pode pensar, falar, fazer alguma coisa, né? Você pode colocar do balão de grito, balão de pensamento. Você vai colocar algum pensamento desse seu personagem, tá certo? Ou mesmo uma fala. Write the speech and the bubbles. Você vai escrever também a fala. Ele pode estar interagindo com outra pessoa. Você vai criar, construir uma história em quadrinho e vai colocar o seu personagem ali, pensamentos, fala, dentro dos balõezinhos. Se ele estiver falando, o balãozinho normalzinho com a cobrinha no final. Se ele estiver pensando, é o balão em formato de nuvem. Se ele estiver gritando, é o balão todo espetadinho. Então, você vai criar um personagem que esteja praticando algum esporte e que no meio ali, ele vai falar alguma coisa, tá certo? Ele vai ter algum pensamento, ele vai ter que falar alguma coisa, tá? E aí, você vai desenhar nesse espaço, tá? A sua historinha. De preferência, que desenha um comic. De preferência que ela seja uma... Que seja engraçado, que seja uma comédia. Ai, tio, não sei desenhar nada. Você pode observar exemplos na internet. Pode fazer um decalque de desenho. Veja uma tirinha na internet. Pode tentar fazer, desenhar, tá certo? Pode decalcar, mas tem que ser desenhado, tá, gente? Então, você pode pegar exemplos da internet pra fazer uma historinha em quadrinho aqui. Não precisa ser muito longa. Uns quatro quadrinhos, no máximo, já tá bom. Não precisa se estender muito, não, tá? E na número quatro, Read a Classmate's Comic Strip and Complete. Leia a sua tirinha para a classe, mas aí, veja bem como é que você vai fazer. Aqui, você vai colocar as onomatopeias que você utilizou no quadrinho, certo? Um som, algum barulho, se foi um telefone que tocou, um trovão, né? A abelha que passou voando no meio. Qual foi a onomatopeia que você usou? Qual foi o tipo de balão que você usou? Aí você vai falar, foi o balão do grito, aí você vai desenhar o tipo de balão que você utilizou na sua historinha, né? E qual foi o quadrinho que você mais gostou de fazer? Você pode enumerar os quadrinhos e você vai gostar mais do quadrinho, de fazer mais o quadrinho número um. Pronto. Ou número dois. Simples assim, tá bom, pessoal? Então, essa é a atividade de inglês pra vocês da semana. E se tiver alguma dúvida, fala com o Tienaela lá no privado que aí a gente vai elucidando as questões, tá bom? Bye, bye!